Música Estamos mais uma vez aqui em Macaxeira e nós outros vamos exercitar uma apresentação, uma palavra de Deus e que os queridos podam ouvir a predicação, que Deus bendiga nossos irmãos peruanos, argentinos, colombianos que Deus bendiga nossos irmãos por isso que estamos alegres e felizes por tudo que Deus vai fazer aqui em Macaxeira e que Deus bendiga nossos irmãos glória a ser adada ao nome do Senhor os irmãos estão mirando é o terminal de Macaxeira onde as pessoas agarram os coletivos, os autobusos para as suas cacicas glória a ser adada ao nome do Senhor e que Deus bendiga nossos irmãos onde nós irmãos estão mirando as outras pessoas chegando em um autobus para agarrar outros autobusos, outros coletivos para ir para as suas cacicas que Deus bendiga nossos irmãos irmãos que estão mirando é uma praça pequena só que não tem, não tem ninguém só eu e Deus estamos fazendo esse trabalho aqui em essa praça glória a ser adada ao nome do Senhor onde os queridos, os irmãos podem mirar algumas casitas que quedam um pouco lejos daqui para nossas bendições mas a caixa de sonido não liga até lá é muito lejos mas estou feliz por predicar a palavra de Deus aqui em essa praça apesar de estar solo não tem ninguém aqui em essa praça pode ser até perigoso mas não tenho essa preocupação porque Deus acampa seus ángeles aqui em essa praça para nossa bendição e bendição também dos nossos irmãos também que vão ter a oportunidade de ouvir a predicação da palavra de Deus que vai ser feita aqui em essa praça delante do terminal de autobuses de Macaxeira glória a ser adada ao nome do Senhor queridos estão mirando algumas montanhas desse lugar glória a ser adada ao nome do Senhor para nossa bendição glória a ser adada ao nome do Senhor meus irmãos que estão me dê para bem porque o Senhor Ele vai aceitar e se voluntar aqui em essa praça que Deus bendiga nossos irmãos glória a ser adada ao nome do Senhor vamos empeçar empeçar daqui a pouco vamos empeçar a predicação da palavra de Deus pero as pessoas não escutam bem porque o terminal de autobuses tem sombrio também ele fica queda difícil as pessoas não irem mais mas não estou com essa preocupação mesmo porque estou fazendo uma gravação para os irmãos também terem terem esta oportunidade de ouvir a predicação e a palavra de Deus que é feita aqui em esta praça para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo glória a ser adada ao nome do Senhor vamos empeçar glória a ser adada ao nome do Senhor